Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Cotorio Reto, criamos um vídeo para vocês, vamos lá conhecer esse jogo Não tem que ter VR, mas tem em espanhol, vou botar no Full HD, não tem muitas configurações aqui, só o basicão mesmo, no nome geral Aí agora sim, música boa hein, estilo Vink, vamos lá, vou estar jogando esse jogo pela primeira vez, tá então, tá, modo história Hum, Implice of Bravuri, não está preparado, hum Tá, eu vou no modo difícil, que eu acho mais interessante né Hum, isso aqui é o normal, o que que esse aqui tem, para veteranos, para... Tá, eu vou... No mais difícil, vou no mais difícil Ok, jogabilidade... Ok, jogabilidade... Ah, o que que tem... Ah, ele pode mexer nesse aqui também né Quantidade de resistência, danos para os critérios... Nono nós tá tudo negativo hein, só por causa da dificuldade tá tudo negativo Ah... Equilibrado, difícil... Tá, se eu ver que tá muito operativo, se eu ver que tá muito operativo eu troco 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 Se inscreva no canal. 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 E aí. Se inscreva no canal. , E aí. E aí, e aí. E aí, e aí. E aí. E aí, e aí. Difícil, difícil defender aqui, vamos tentar novamente, esse valentia aqui está muito difícil, vamos trocar isso aqui meu amigo, vamos trocar porque não dá né, vamos colocar... Pode ser, não quero isso não, não meu amigo, aí você me quebra né, é difícil trocar, depois eu faço isso, Será que restaurou, nem sei se restaurou porque... Vixi, bugou no menu hein, meu amigo, bugou aqui, Não meu amigo, Tome que saco hein, bugadinhozinho, Bugadinhozinho Bugadinhozinho o menu ali hein, já não gostei, O arqueiro com a mira perfeita, Que isso meu amigo? Que isso enviou, E aí E aí E aí Olha só cara, Que mentira A gente não tem nem sangue É o mesmo esqueminha do Dark Soul tá galera hein, a gente bate no inimigo, o inimigo não sente nada, não retrai nada, ele simplesmente continua vindo na direção da gente, quando a gente tivesse batendo a uma pedra né, E aí Esse aqui é uma das coisas mais frustrantes do Dark Soul é isso aí, Olha, eu tô batendo e ele continua acertando a gente, Oh meu amigo, você nem sangue cê tem, Oh meu amigo, você nem sangue cê tem, Claro Claro Olha, Ah, porque você é especial né, Hummm Que bicho carniça Que bicho carniça Hummm Que bicho carniça Do Um Um Ok golpe carregado, realizabilidade 1, mobilidade 2. Bom, o menos o comando está respondendo rápido, né? Nossa senhora, que enjoado. A nossa filha foi sequestrada ali, né? Estou cortando isso aqui para ver se tem alguma coisa. É, nesse valentia aqui, né? Está bem dificinho, mas não impossível. Então ele corre automaticamente. Deixa eu ver um inventário aqui. Está objetivo. Não, eu quero inventário. Isso. Faca. Essência. É o mesmo esquema também, tá galerinha? Essência provavelmente é para a gente... Deixa eu ver aqui. Não, é para restaurar. Restaurar a energia, restaurar a energia e a vida, né? Vida, 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 vida. Um pegaminho mágico. Curar feridas. Aqui não mostra nada do ponto. Não dá nem para navegar. O gráfico está bonito, né galerinha? A música também eu gostei muito. Curto bastante estilo folk metal. Nossa senhora. Ah, o cara lá no meio do mato, olha aí. Que carniça. Olha. 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 Só na pilantragem, né? Não, mano. Nossa. nossa não esquina é só então os arqueiro acerta a gente na esquerda tá certo acerto acerta deixa eu ver aqui se a gente perdeu moedas tem 255 aaaah eu tenho que ter esse livrozinho para poder pegar aaaah tá então além de ter a grana tem que manter o livro para poder comprar aaaah ferrou meu amigo o cara não quis esquivar ali em oi ah é acerta ele ai, acerta seus amiguinhos esse oh maravilha, morreu do sangramento vai sangrando, isso pegamos mais facas aqui não tem nenhum jeito de passar para lá em será que tem como eu dar facada nesse cara aqui, vem para cá é difícil em e não vem ai cheia da mãe, esse é cretino, eles não vem oi oi vovando, esquivando e o trem não passava para o lado de lá, se tivesse uma parede invisível e é foda né oi mata a linha de raiva é muito frustrante isso a gente bater no inimigo, o inimigo não nossa o inimigo não não cancela o golpe dele de jeito maneira é oi 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 ele vai Tá, essa esquiva, não esquiva muito, mas tem hora que é meio inútil né, eu esquivei meu amigo, vem pra cá beleza Ah, ser especial, por isso Filho da mãe Tá, então esses que tem faixas, umas faixas né, são especiais Não dá pra ir pra lá não? Não dá Interessante, o jogo é interessante hein galerinha Não é difícil, interessante mas é difícil, ao menos nessa modalidade que eu tô aqui né, Uma completa desvantagem Tá, deixa eu usar situação 1 Orar Orar Quando a gente ora aqui galerinha, a gente enche o nosso frasco né Tá, vamos colocar esse aqui Agora que eu reparei galerinha, ele tira a mochila né Ahn Tá, vamos Beleza Beleza Deixa eu ver aqui se a gente tem... Não Não tem Não tem Não tem consumíveis Ok, tipo de ataques? Ahn Tentacle Ligeiro Médio E pesado Hum Tá É O branco leve O amarelo Médio Vermelho Pesado Pesado Tem Carnice Opa Opa Que deve ser sangramento Opa Beleza 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 Escondido Escondido Opa Opa Tá Quando a gente Coloca o escudo na frente, a gente entra bem mais lento ó Então O escudo tem que ser usado realmente só quando for nos combates Nada aqui Nada aqui Aqui tá bloqueado Dá pra subir? Não dá né? Opa Opa É o foco né? Calma Beleza Beleza Desce Opa 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 Foi Eu achei que isso aqui dava pra subir Mas não dá Opa Eu não sei, meu amigo Não sei se é impressão minha Ele trocou de roupa Mas acho que é impressão minha É isso Ai Carnazinha Oia! Eu não deixo nem refinalizar, tá certo. Tá, como é que eu pego essa aí? Ai, travou! Ah, travou, mano. Aí não dá, é a parede invisível de novo. Aí foi sacanagem ali, hein. Pura sacanagem. Eu tô dando esse carregado porque ele tá dando sangramento, ó. Então tá... É a única vantagem que por enquanto eu tenho. Ô, carniça! Morre! Ah, que isso, cara. Não dá tempo de defender. Ah, fiquei atordoado. Morri. Tá, quebrou a defesa. Fica atordoado. Já era. Morri. É. É. Ai, não sente, não sente nada, cara, muito insano isso E outra coisa que eu percebi também galerinha, o foco ele não muda não tá, quando vocês focam em um personagem ele vai ficar só em um O bom, o gostoso Pra fora Ah, o especial tá fechado ali Mas já, mas já, boss fight Meu amigo, essa pedra aqui Nossa Aqui, aí É muito Dark Souls, é muito Dark Souls, galerinha O cara Dá a espadada Que atravessa a pedra Se não errou, eu não sei o que é Morre, Carnice Beleza É perda de tempo lutar com você, né? Sem jeito, olha Olha, olha Meu amigo, eu te dei espadada O arqueiro nem me viu direito E ele me acessou, né? Olha Então, vamos lá. Nossa, o cara, ele já veio pra cá. Ah, eu vou usar o arco e flecha no fim. Vem pra cá bacana. O Kevin, né? Olha, ele é muito esperto e não quer vir pra cá. Vem pra cá bacana. Tem que ter que tomar flechadas aqui, ó. Fica na calma. Ó. Apelar um nem um pouco, né? Não. Vamos na calma. É. Finaliza, né? Beleza. Ok. Cambiar armas, né? Trocar de armas. Agora tem uma... Mas tem ali, tem ali. É, mas... O som não virou, meu amigo. Hum... Tá. Tá. Tá pra ir pra cima. Subidinho aqui. Eu quero ver o que que tem aqui. Eu quero ver o que que tem aqui. tão especial aqui. Tão especial aqui. Hum... Saltar. Beleza. 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 Comprar. Podemos comprar nada, né? Não adianta. Não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. Ah, agora que eu posso fight. Terceiro? Pra você. Vai dar uma retada no C. Aí, vai dar uma retada no C. Eu vou dar uma retada no C. Eu vou dar uma retada no C. A verdade é uma retada no C. Não adianta muita coisa. Eu vou dar uma retada no C. Esqueva, meu filho, pelo amor de Deus. Vou ir na espadinha mesmo, porque se você se esquevar, você está uma caniça. Ah, o sangue sumiu? Que isso? Que isso que ele fez aí, meu filho? Olha aí. É, ladrão, ladrão. Toda vez que a gente morre, a gente está perdendo moeda, tá? Eu vou descer e ver ali para baixo, que aqui, por enquanto, não dá não. Ao menos se você tiver habilidade, né? Ah, você voltou de novo. Ah, puta que pariu, velho. Nossa senhora. Não deixou nem chegar perto. Pelão. É, eu achei que esse aqui ia dar mais dano. Não está dando tanta dano assim não. Não está dando tanta dano assim não. Não está dando tanta dano assim não. Beleza. Como esses estilos Souls-like, galerinha, a gente tem que explorar mesmo, tá? Não tem jeito. Ainda mais quando o jogo não tem mapa para a gente... Para a gente fragar, a gente tem que... Tem que ir explorando. E o outro não atira nele, né? Ai, isso, que sacanai. Vamos lá. Vamos lá. Apelão. Morre apelão. Oh, não tinha mais nada. Era só isso que tinha aqui? Ah, eu achei que era um caminho, alguma coisa. Aí não, hein. É, meu amigo. O jeito é enfrentar aquele bichão lá mesmo, né? Vamos lá. 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 Tá, eu não sei. Agora o que eu tô percebendo, galerinha, a gente gasta, parece que eu tô gastando minha defesa quando eu bato nele, nossa senhora, ah, tá, quando eu bato nele, acerto o escudo, o escudo drina a minha defesa, nada a ver, mas, vamo, amigo, eu tenho que dar um golpe certeiro aqui, vamos lá, olha, agora ele ficou nervoso, hein? Tá usando dois ataques, nossa, esquiva, meu filho, nossa, é, ganhou na sacanagem, né, sacanagem, Ele coloca o escudo muito rápido, galerinha, aqui vou ter que ir bem na calma mesmo, né? Não me cerca não. Ele dá dois ataques e já se recompõe. Nossa senhora, eu joguei a faca, a faca voou longe. Não esquivou. Não esquivou. Dinah, toma. Dinah, toma. Nossa, que mentira, cara. E é foda, hein. Foda, 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 foda. Vamos olhar mais um pouquinho. Eu achei que com uma marreta a gente quebraria o escudo. Mas, essa ideia não foi muito boa, não. Agora fica pelão, né. Foda, foda, foda. Nossa, que vacilo que eu dei ali. Vamos com calma. Paciência. Oh, meu amigo. Olha só. Oh, ele é muito roubado. Se bater no escudo... Esqueça, galerinha. Bater no escudo... Você fica sem defesa. O que é meio... Muito mentiroso isso, né. Não sei pra que isso. Como é que ele não dá pressa. Olha. É a era, meu amigo. É a era. Ai E aí E aí E aí E aí E aí Ele dá sequência muito rápido Ali ele deu três sequências O esquema aqui é decorar os movimentos mesmo Assim o sangue não dá para saber Adreno, adreno Aqui eu tenho mais campo de visão Opa! Agora ele está indo mais rápido ainda O cretino não morreu Aí, boa! Ok, sabedoria descoberta Bom, galerinha Parece que já deu tempo aí, né? Essa foi uma hora desse jogão Jogo bem massa Difícil, viu? Jogo bem da hora Dá para comprar alguma coisa? Ah, não dá para comprar nada Bom, um jogo bem da hora Tem aqueles níveis de dificuldades aqui, né? Que a gente viu ali Eu fui no Valentia, que é o último nível, né? Então, mais difícil Ele ficou bem Dark Soul mesmo Eu achei da hora O gráfico bacana Os comandos respondem incrivelmente bem, tá? Não senti travada nem lag nem nada Realmente mesmo Eu morri mais de... Por impaciência Mas... Mas o jogo vale a pena Recomendo vocês darem uma chance para o jogo Realmente o jogo É muito massa Eita O arqueiro Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Ou não É... Não deixe de comentar Dá um likezinho, galerinha Que isso ajuda demais E ajuda a gente a trazer mais conteúdo como esse E... É isso aí, galerinha Se você não é inscrito Se inscreve aí Toca o sininho de receber notificações Meu amigo E... É isso aí... KOTORUOTOKI SANIKI Falou Até mais E... Sayonara ... Uhhh... Uhhhh... 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 Uhhhh...